Vinícius, qual é o impacto do Big Data na análise concorrencial? Olha, todo o mercado relacionado à economia digital, que a gente está discutindo multiplataformas, plataformas de múltiplos lados, externalidades de rede, coisas desse tipo, quando você associa isso a dados pessoais, de uma maneira geral, você tem um fenômeno em que esses dados pessoais, eles podem potencializar essas externalidades de rede. Então, em algum sentido, dentro da economia digital, a escala, por conta das bases de dados pessoais, aumenta, as economias de escopo também aumentam, a possibilidade de você catapultar outros produtos do teu portfólio por meio do acesso de bases de dados que você tem em um produto específico aumenta muito. E isso, do ponto de vista concorrencial, pode ser um fenômeno que aumenta, por exemplo, barreiras à entrada, modifica as relações entre as empresas do ponto de vista de rivalidade, acesso à base de dados pessoais, acaba sendo um insumo muito importante para competir no mercado. Essa é uma visão. Tem uma outra visão que diz que isso não é tão essencial assim, que os consumidores, de uma maneira geral, deixam rastros na internet, você pode ter acesso externo a essas bases de dados, essas várias empresas, vários aplicativos se desenvolveram no mercado sem necessariamente ter acesso a essas bases de dados. Então, há uma discussão sobre isso, que as autoridades de defesa da concorrência no mundo estão enfrentando já há alguns anos. E, principalmente, a Europa tem sido muito, tem sido ostensivamente mais dura nesse assunto, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. E a gente não sabe ainda para onde se vai em termos de análise de big data como um insumo essencial no processo competitivo nesse setor. Esse é um caminho ainda que está sendo percorrido. Quais são as principais diferenças entre a visão europeia e a visão dos Estados Unidos? A visão europeia, ela tende hoje a ver o mercado de dados pessoais como algo que tem que ser analisado. Normalmente, o lado que é o consumidor, acaba sendo consumidor e produto ao mesmo tempo, porque ele acaba entregando os seus dados pessoais para serem comercializados na rede. E eles querem olhar esse lado do mercado e enxergar isso como, muitas vezes, um insumo essencial para os modelos de negócio que gera vantagens competitivas muito grandes para quem tem essas bases de dados. A visão americana, ela tem normalmente olhado para isso de uma perspectiva de observar um lado só do mercado, que é o lado dos produtos que, de fato, são oferecidos e vendidos, que seria, no caso, por exemplo, publicidade, em que as empresas, de fato, oferem renda direta por conta disso. E identificando que, ao resolver efetivamente problemas concorrenciais desse lado da plataforma, também estariam resolvendo do outro. E também tendem a ter uma visão do mercado um pouco baseada numa lógica de que esse é um mercado muito dinâmico do ponto de vista de inovação tecnológica e que uma intervenção antitruste pode ser desastrosa nesse sentido e que, até hoje, os mercados são competitivos, apesar das empresas terem crescido e serem empresas que ganharam algum nível de estabilidade, de uma hora para outra pode ter uma inovação disruptiva e esse suposto poder de mercado se diluir. Então, essa é uma visão um pouco, digamos, mais otimista em relação ao processo de livre concorrência e de livre mercado para resolver os problemas concorrenciais. Hoje, existem muitas startups focadas na análise de big data, seja olhando uma pequena parte, oferecendo serviços e produtos com base nisso. Em que ponto, de que maneira, a compra, o mercado de fusão e aquisição, o ambiente de fusão e aquisição é afetado por isso? Vocês já estão, as autoridades antitruste, já estão olhando para isso? Algumas autoridades já têm feito essas análises. A Alemanha, por exemplo, já reduziu o limite de faturamento de uma empresa para que notifique uma fusão e aquisição exatamente para olhar aquisições de startups. Por outro lado, uma parte das startups existem exatamente para crescerem e serem vendidas. Então, é um mercado que se você limita também de maneira muito drástica, você acaba desestimulando a sua própria existência. Então, você tem que ter um equilíbrio em relação a isso, por exemplo.